E tu é que é querer aquilo que não volta? Para que é querer aquilo que não volta? Para que é querer aquilo que não volta? Para que é dizer o que não foi dito? Ao longe quem olha para mim não nota Que eu estou com a cabeça noutro sítio Tu estás lembrada quando viste que na perna E era eu quem era os três balais Ah, as letadas no pescoço e eu acordado a todas as manhãs Ah, mas não, não é dia de arrumação Tome-me a fazer as balas que é dormir embora E não é que não me faça confusão Mas eu olho bem para ti Ela vai ter sítios que só ela vê Ela tem um sorriso fácil, ela chama bem Mas não pulso uma bolsa E só quem sabe vai cantar comigo assim Ah, mas já não é para mim Ah, não é para mim não Não é para mim não Ah, não é para mim não Ah, não é para mim não Agora aperta mais o peito que a gente toca bem Feliz encontrado teu amor na rua Se foste para ir da primeira vez a culpa é dele Se foste para ir da segunda vez a gritar Amor Vou-me fazer a vida Mas vou pensar que Mas dá-me um paixinho Eu quero o filho Amor Vou-me fazer a vida Mas vou pensar que Para que quer aquilo que não volta Para que quer aquilo que não volta Mas vai ficar aquilo que não volta Para que quer aquilo que não volta E desta carteira vai-nos poder assim Mas já não é para mim Não é para mim não Não é para mim não Não é para mim não Não, 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 não Da chanheira de beira Eu quero ouvir a mais humilde A mais linda A mais forte A mais esplêndida salva de palmas Não é para mim não A banda do mundo A banda Seva-te, seva-te e fã E agora sim eu vou saber se eu estou neste ano de vera ou não Amor Vou-me fazer a vida Mas vou pensar nela E vou pensar nela Amor Vou-me fazer a vida Mas como a esposa desta tranquila Assim, assim, amor Eu vou pensar nela Amor Vou-me fazer a vida Mas eu vou pensar nela Porque eu vou pensar nela Obrigado Eu vou pensar nela